Ae meus queridos, boa noite para todo mundo, 17h40 do dia 14, mais aí uma paradinha, mais uma manutenção, assim, toda semana, a manutenção da galera, e assim vamos né, na MG 290, 20 para as 6 da tarde, dia 16, hoje é 16? Estou até perdendo a hora aqui, hoje são 14 de junho de 2024, é isso aí, acabou, uma fila grande, ali para trás, é isso aí, deixe o seu like, curta, faça o seu comentário, espero que, se você estiver assistindo agora, estiver viajando, que Deus te abençoe, tome cuidado, bom fim de semana, até a próxima.